Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje gente tem receitinha aqui Eu vou fazer uma receita que eu fiz lá no começo, se eu não me engano, acho que é o quarto vídeo que eu fiz Que é a receita de massa de pizza e hoje gente é sábado, então eu resolvi trazer, fazer de novo né Essa receitinha, trazer aqui para o canal porque tem muita gente nova aí E já espero que vocês gostem e fica ligadinho aqui para não perder nenhum detalhe da receita Então vamos lá gente, vou deixar na descrição do vídeo o link onde eu faço a pizza Que nem eu falei que está lá no começo, que tem passo a passo E aqui eu vou explicar também, mas se ficar um pouco confuso, vocês correm lá, tá bom? Aqui pessoal, eu vou colocar 20 gramas de fermento fresco e uma colher de açúcar E agora nós vamos misturar o fermento com o açúcar, tá? Aqui já está derretendo Tá vendo? Já derreteu Vou misturar o ovo E agora pessoal, vou colocar 40 ml de óleo E vou mexer Vou colocar a água morna, 500 ml de água morna Misturar E vou colocar aqui a farinha de trigo, tá? Não vou colocar tudo Ó, sobrou ainda um tanto assim, ó Só depois que eu coloco mais E agora eu vou colocar o sal É a gosto, tá? E vou mexer aqui para espalhar Vou acrescentar mais um pouco de farinha, tá? Ó E vai colocando aos poucos Mistura bem E agora vamos colocar a mão na massa Ó, tá precisando ainda de farinha de trigo Nós vamos acrescentar mais um pouco Olha aqui a massa Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar de pouco em pouco, tá gente? Aqui Tem bastante aqui ainda Vou espalhar E vou colocar essa massa aqui E nós vamos mexer Ó Vai mexendo, tá pessoal? Porque quanto mais você mexe Faz com que a sua massa cresce Fica macia E quando a mão estiver assim, gente Ó, aproveita e lava, tá? Que às vezes a massa chega ao ponto E você acha que está faltando farinha de trigo Lavei minha mão Nós vamos colocar mais farinha de trigo, tá? E nós vamos mexer Até eu dar o ponto Da massa da pizza E isso, gente É de farinha de trigo Para farinha de trigo, viu? Eu sempre uso a dona Benta E eu nunca Acho que essa massa aqui Para fazer pizza É a primeira vez Mas vamos lá No fim, dá tudo certo Este daqui é o ponto Da massa, tá? Ó Ela não está colando mais na mão Nem aqui Mas aqui, gente Nós vamos sovar Por 10 minutos, tá? E se começar a colar aqui Grudar Aí coloca só um pouquinho De farinha de trigo Mais para Não ficar grudando mesmo Então Vamos lá Ficar aqui Mexendo por 10 minutos Aqui, pessoal Nessa forma O que eu vou fazer? Eu vou colocar Um pouquinho De farinha de trigo Tá? Eu vou fazer assim, ó Desse jeito aqui, ó Tipo uma bolinha Colocando assim, ó E vou colocar aqui Eu vou fazer isso em todas, tá? Pronto Está aqui Com um pano de prato úmido Nós vamos colocar Sobre a massa É só para não ressecar, tá, gente? Por isso que coloca aqui E deixar por 40 minutos Então, pessoal Enquanto vai crescendo lá A massa, né? Eu vou preparar o recheio O recheio é opcional Eu vou fazer de frango E calabresa Aqui coloquei cebola E um fiozinho de óleo Vou colocar aqui também colorau, tá? Porque eu não gosto de frango branco E agora, pessoal Eu vou colocar aqui o frango Então, pessoal Aqui, né? Vou dar aqui Só uma fritadinha Na calabresa Porque depois vai para o forno, né? E coloquei já a cebola aqui Agora, pessoal Já deu, tá? Os 40 minutos Aí, ó Deu uma crescida Pessoal, ó Eu vou usar só duas massas Dá para congelar No período de três meses, tá? Como eu faço para congelar? Eu pego um saquinho Coloco farinha de trigo Coloca aí uma massa Vou colocar essa daqui Dá uma chacoalhadinha Para distribuir o Rorinha de trigo E congelo Eu só vou fazer duas massadas Só duas pizzas Só duas pizzas Aqui Vou pegar isso aqui Colocar aqui E pronto, ó Pronto para congelar Agora, essa daqui Que eu vou fazer Vou jogar aqui A farinha de trigo Que sobrou Só um pouquinho Porque tem a outra massa Vou espalhar aqui E vou abrir Rorinha de trigo Rorinha de trigo Hold me close Till I get up Time is barely On our side I don't wanna waste What's left The storms we chase Are leading us And love is all We'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste What's left And I will We'll go E vou também levar Para o forno Por cinco minutos Aqui, pessoal Já tirei, tá? Deixei no forno Por cinco minutos Só para dar uma pré-assada E eu vou fazer Vou rechear agora Música 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 Então, pessoal Olha aqui A pizza, né? O de frango E o de calabresa O de frango Coloquei um pouquinho De requeijão, né? Para ficar bem delicioso A mesa Olha como ficou E agora, pessoal Cortando aqui A massa Ela fica muito deliciosa Muito fininha Olha que delícia Olha Hummm E agora É o De calabresa Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se inscreva no canal Curte, comente E compartilhe Beijos E até o próximo vídeo Música Música Música